Bom galera, vamos continuando aqui do exato ponto que a gente parou em Little Nightmare Então a gente veio lá de cima né, daí tem um buraco aqui ó, me chamo Carlos e tem outro caminho por aqui Ó o bonequinho, tô trazendo essa série aqui direto no canal Carlos Augusto Gameplay RS Estão seguindo em frente aqui galera, Little Nightmare, parece que não vai correr Vou tentar ir pra onde? Esse não corre? Não dá, não consigo botar ele lá né Também não Então se vocês estão gostando da série que eu tô trazendo aqui, deixa o like, se inscreva hein E ativa o sininho pois sai vídeo novo todo dia, às oito da noite Estão seguindo em frente aqui galera, ih o que tá acontecendo aqui? Não, vai de uma escadona ainda Corre Six É um submarino né Ih, o que que vai ter aqui? Ué, olha lá onde é todo mundo tá? Não, não é um... é um navio? É um navio isso aqui na verdade Ah, mas quantos estão entrando ali né? Que doideira Que doideira O Light tá tudo indo lá? Olha quem são aqueles lá né? Olha quem são aqueles lá né? Quase, quase matou já Eles estão tudo indo pra lá ó Mas que eles não me vejam aqui né? Eles estão aqui ó Olha a mulher Ela é a chefona de tudo garanto né? Vai cair que eu tô ferrado né? Vou falar, quase caí Beleza Beleza Toma uma frestinha ali ó Ih Cozinha Cozinha Estão comendo aqui ó Coloca uma frestinha ali Corre 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 Ah Não tem que correr Não tem que correr Só tem que ir lá em cima Vai! Vai! Mas eu não vou alcançar A pessoa está relaxada também, né? O bichinho está correndo O bichinho está correndo Conseguimos passar Olha o outro bichinho aqui Acho que esse aqui não é o caminho, né? A janela de novo lá Vamos lá A 이야기를 lá Nós mostramos lá Esse aqui Mas Gilbert Lá Fica o caminho certo aqui, né? Ah, tem que sair correndo deles, ó. Você não pariu de comer, né? Pelo cantinho, ó, o bichinho correndo de novo ali, ó. Vira. Vai, Six. Beleza. Corre! 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 Evasiva! Ih, coisa de elevador! Olha mais uma estátua ali, ó! Ih, um vindo aqui! Ih, um vindo aqui! Corta A6! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vazio. O saguão de convidados. Troféu conquistado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.